O Banco Central anunciou que a partir de janeiro de 2023, algumas funções do PIX serão atualizadas. E lá vem, ó. De acordo com a instituição, o objetivo é simplificar as regras e aprimorar a experiência dos usuários. Deixa eu ver que conversa é essa aí. Roda a reportagem aí. O código pode ser escaneado utilizando a câmera de um aparelho celular para fazer algum tipo de transação, como o PIX, por exemplo, ferramenta que vem facilitando a vida de muitas pessoas. Fazer transferência, né, sem precisar de ir no banco, receber. E na minha casa a gente mexe com bolo de aniversário, meu marido faz, minha nora, e a gente recebe no PIX, né, e faz muita transferência também, pro filho, precisa de alguma coisa, mudou tudo, né, eu mexo assim praticamente todo dia. Facilidade, pagar as contas em casa. Isso evita também de ir aos bancos, de ir a algumas lojas? Com certeza. O Pedro é dono de uma loja no centro de Governador Valadares. Segundo ele, pelo menos 15% da clientela preferem fazer o pagamento via PIX. Está tendo uma aceitação cada vez maior. Ainda não bate o pagamento, a transação com cartão de crédito, né, cartão de débito, enfim, sistema de cartão. Mas com certeza a tendência é que supere em breve. Para janeiro do ano que vem, o Banco Central anunciou novas regras sobre os limites de transações feitas pelo PIX. Este economista explica sobre as mudanças e se elas vão impactar na economia. Em termos econômicos, essa medida não vai ter uma grande alteração. Ela vai facilitar as transações econômicas, porque o usuário não vai ter mais aquela necessidade grande de ter que ir até as agências, basta ele procurar um correspondente bancário, por exemplo, para fazer um PIX saque. E além disso, com essas alterações no intuito de simplificar a estrutura do PIX, ele vai permitir com que o usuário consiga utilizar esse mecanismo de uma forma mais fácil e ágil. Dentre as novidades anunciadas pelo Banco Central estão o PIX saque, que permite ao usuário a ter acesso ao dinheiro em estabelecimentos comerciais. E também o PIX troco, ou seja, que facilita a retirada do dinheiro em espécie, desde quando a pessoa tenha feito alguma compra ou prestado algum serviço. Matheus ainda frisou que o surgimento do PIX ajudou a desafogar os atendimentos dos bancos. E isso facilita muito o dia a dia dentro das agências bancárias, porque cada vez menos pessoas vão até elas para fazer transações, para fazer pagamentos, para fazer saque. E isso ajuda e também facilita, porque as transações se tornam mais práticas e mais rápidas. É, mudança, espero que seja para melhorar, né? É, porque está dando certo, o negócio do PIX foi uma boa aí, né?